Música Se um dia você lembrar Que escrevo a carta pra mim Bote lá no meio do correio Contasse-se dizendo assim Mas creio que eu não te vejo Quero matar meu desejo De mãe do mundo te vejo Ai que saudade sem fim E se quiser recortar Aquele nosso namoro Quando alguém ia viajar Você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha ensina Eu gosto mesmo é de você Música Pelo abraço gostoso De passear no céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu chego e ainda passei Eu vou estar com você Estou nos braços da paz Pensa-me e tu viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Vem lá de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Do peixe e do mel O teu olhar ganhoso É um abraço gostoso De passear no céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu chego e ainda passei Eu estou com você Estou nos braços da paz Segura! Ficar sem você Eu vou lá Terra boa e gostosa A morina se estrofa E olhar ilustrado O Brasil Seu parte da mamboleia E faz chegar o Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Esse corteiro Que dá pouco Aonde abava minha rede E onde a rua vem brinhar E onde a rua vem brinhar Esse Brasil É o Brasil Brasil Brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Valeu falar Queria apresentar Esse violão Pra quem me conhece Tem isso Abra pra mim Pra mim E qual é o Brasil É o Brasil É o Brasil É o Brasil Com a cidade É o Brasil Valeu galera Obrigado e até a próxima Silêncio Tchau